Música Como é que é pessoal sejam bem vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Pessoal no episódio passado ficámos aqui né A tentar ali abrir aquela shrine Mas não conseguimos mais uma vez não conseguimos Por isso eu vou sair daqui Eu vou sair daqui E vamos para onde? Vamos Para Vamos a caminho da próxima Divine Beast né Eu acho que sim Eu acho que sim Mas o que? Mas nada vamos para lá Vamos para lá E a próxima Divine Beast é aqui Pessoal vamos tentar Eu não sei da última vez que eu tentei lá ir morri queimado né Eu acho que ainda não temos aqui a roupa adequada para Para conseguirmos estar ali e sobreviver àquele calor Não sei se Por acaso não vou escolher isso Se havia ali alguma loja onde a gente pudesse comprar alguma roupa Surgiu Surgiu no entanto Uma Uma side quest Não era Que era apanharmos uns lagartos E darmos a uns imbras Qualquer que lá estava Que ele depois nos fazia Dizia ele que nos fazia uma roupa Para Para ficarmos protegidos do quente né Deixa lá ver Deixa lá ver Southern Mine Pois porque eu aqui Eu não sei Porque nós não temos nenhuma roupa Que nos proteja Só temos roupa boa Para nos proteger do frio Do quente Não temos nada Pois é Bem Pessoal vamos embora né Vamos seguir Pois Eu já estou a ferver Já estou completamente a ferver Ora temos que chegar aqui a esta água rápido Nice Agora vamos ter que ficar aqui Um bocado Ah Vai Vamos correr Não Não Pois é Se calhar vou aqui mudar De arco E então Não Agora Vamos ver Vamos ver as Vamos ver Tira Opa Vamos ver Vamos ver Ya Vamos Vamos ver Vai! Vai! Pois eu acho que tenho que ir ali. Calma. Pois meu como é que eu. Como é que eu agora. Consigo. Tudo o que é de madeira está a arder. Como é que eu agora consigo. Sobreviver aqui né. É a minha pergunta. Temos aqui alguma magia. Ah temos isto. Ah e temos aqui estes dois coisitos. O minuto. E aqui são onze. Tchau. 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 O que é que está ali? Quem és tu? Não Eu acho que era este Manfias Ah tá, mas aquilo não era a prova do... Não, não... Não tenho ideia de como é que eu passo isto, Manfias Como é que eu passo isto, meu? Se não, se não, não dá, meu. Se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não. Se não, se não, se não, se não, se não. Tenho um, se não, se não, se não, se não, se não. Se não, se não. Agora vai ser treinado a encontrar estes vendedores, não é? Está aqui um, está que tens lagartos? Ah, tens mas não é os que eu quero! Mas agora preciso de setas! E aí? Não! Não é nada! E aí? É uma memória! Pois agora não faço ideia! Onde é que encontro lagartos daqueles? Ah... E aí? Tá bem, deves ter razão! E aí? 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 O que é que se passa aqui? Olha, nice! Obrigadinho! Pessoal, vamos andar aqui a passear um bocadinho, pronto, vai ser um episódio diferente. Vamos andar aqui por este caminho, que a gente encontra aqui, de vez em quando a gente encontra aqui, aqueles vendedores, e eu já vi vendedores daqueles com lagartos. . Agora, não sei onde é que eles andam, não é? O que temos aqui? . 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 Onde é que nós... Shriner Resurrection, ok. Foi aqui. Ah, foi aqui. Eu acho que aqui é que eu tinha encontrado uma data de vendores. E não sei se foi aqui que alguns desses vendores tinham lagartos daqueles que nós precisamos. Agora, eu não faço ideia se apanhar 10 lagartos daqueles, se depois nos vão dar a roupa que a gente precisa para não morrermos queimados. Não faço ideia pessoal, não faço ideia. Bem, que chove a potes aqui. Pá, isso chove. Bora. Agora, não sei se vamos encontrar os tais vendores por aqui. Era por aqui que eles andavam. É pá, estejam quietinhos, pá. É pá. Agora está a chover, não encontramos ninguém. Ah, venham ali. Venham aqui. Aí, diz-me que tens... Destes lagartos, pá. Não tem. Não tem. Não tem, não quer. Não tens, não quer. Não tem, não tem. Não tem. Ou seja, porque é o desenvolvimento que deram deuppos. Mais uns vendedores manhosos. Olha, está este aqui. Diz-me que tens, vai lá. Não tem, não quero. Não tens, não quero. O que é que és, pá? Hã? Ok. Isso é o quê? Ah, tenho que ir buscar um cavalo. Espera aí, então deixe-me lá fazer aqui uma cena. Roupa... O que é que temos aqui de roupa? Temos isto. Não temos mais. Temos é aqui. Já, temos isto aqui. O que nos dá aqui se ficamos mais silenciosos, não é? Sim. 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 Epa, tá aqui, man Motherfucker, man Epa, Fogo Epa, Fogo Epa, Fogo Epa, Fogo Epa, Fogo Não vai chegar, Fogo, man Apanhei, apanhei um cavalo Vamos tentar outra vez, né Bora, antes que passe o tempo Epa, Fogo 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 Então, como é que é? Ah, nice! Wild Horse is complete, nice! E agora vamos registar, pessoal? Vou aqui registar um cavalo para vocês verem como é que é. Sim. E aí, vinte lupes! Grandas chules, man! Aí, o nome! Sei lá, vou pôr cavalo! Pronto, está fixe! Vamos chamar cavalo ao cavalo! Sim! Vamos! Espera aí que está aqui um... Diz-me que tens lagartos! Ah! Ah! Não tens lagartos, não quer? Ah! E tu? Não! Bem, vamos de cavalo! Vamos ver se encontramos aí mais vendedores! Por quê? Ah! 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 Calma! Ah! Temos que ir dando assim uns miminhos ao que val que é para ele ficar amigável. Temos aqui mais um Vendor. Ah, nada, não tem aqui nada, não tem nada disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que aqui não há nada, men. Calma! Aqui não há nada, men. Aqui não há nada, men. Calma, Chico. Parece que uns lagartos iriam dizer que é que era nice. Não. Peraí, peraí, peraí. Caraças, men. Dá-me Rupies. Pronto. O gajo estava ali, não eras? Peraí, deu-me um lixiro, o gajo. Pois, não quero. Não quero, não quero. Não quero ver. Não quero ver. Vamos andar aqui de cavalo um bocadinho, que vocês ainda não tinham visto. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Calma! Onde é que tu vais? Ah! Pronto! É um chico esperto! Vá! Já foste! Onde é chico esperto? Já foste! Ano! Bem pessoal eu acho que vamos ficar por aqui. E eu vou tentar aqui perceber como é que se vai para lá, para aquela parte. Agora vamos ficar aqui no estábulo. Ok pessoal, vamos ficar aqui no estábulo. Eu vou só aqui tirar esta roupa. Vou meter aqui isto. Ok, e vamos aqui dar um save. Pimba. Vamos aqui dar um save. Completamos aqui uma side quest. Esta aqui dos cavalos selvagens. Apanhamos um. Agora, eu não estou a ver como é que se vai para aquela parte sem morrermos queimados. Eu agora, fora de gravação, vou ver melhor como é que se faz isso. E depois, quando eu souber, para não estarmos aqui a perder mais tempo, trago-vos já a saber como é que se faz. E pronto pessoal, este episódio foi um bocadinho aqui para encher choriços. Estivemos aqui a passear um bocadinho. Fizemos esta missão secundária. E andámos aqui um bocadinho de cavalo. Como vocês ainda não tinham visto. Ficaram aqui a saber como é que é o jogo aqui em relação aos cavalos. E pronto pessoal. No próximo episódio, vamos então ver se consigo ir para a próxima Divine Beast. E vamos arrancar para lá. Ok pessoal? Entretanto, se gostaram deste episódio, likezinho de apoio. Comentem, partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. Apoie aos canais parceiros também. Tens aí os links na descrição do vídeo. E as minhas redes sociais também lá estão. Facebook e Instagram. Segue-me por lá para ficares a par de qualquer novidade que possa surgir durante a semana. Aqui no canal. E vemos-nos amanhã. Ok pessoal? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui! Música Música